Música Vou até abrir aqui o cartaz, vou pedir até para o Rico colocar na tela aí o cartaz, porque temos mais uma edição sim do Concertos de Gala. E você sabe que tem Concertos de Gala, a Michele vem aqui conversar comigo, né? Michele, bom dia. Michele, eu estava aqui ontem que teve gravação do Unifes, hoje tem gravação, está toda, né? Conexão Unifes, a gente falou assim, acabou, Prata da Casa começou com Confeso, agora já tem Poeterê e Concerto de Gala. E assim vai. Michele não para, gente, ela não para, eu queria ter metade do pique dela, ia ser bom. Agora, edição do Concerto de Gala deste mês, o que você reservou para a gente, o que tem de bacana? Então, amanhã a gente tem o Concerto de Gala, que é o último da temporada 2017, essa temporada que começa sempre no mês de março, e todo mês a gente tem uma apresentação diferente. E o ano que vem, olha só, a pessoa já está pensando no ano que vem. Já está projetando, ó. E amanhã a gente vai ter a apresentação da Orquestra Rio Camerata, que é uma orquestra super importante, está se apresentando em vários espaços, acabou de fazer uma temporada no Teatro Municipal de Niterói, e é uma orquestra regida pelo Israel Menezes, com a participação de solistas, e nós reservamos, como é o encerramento da temporada 2017, nós reservamos essa orquestra para encerrar com chave de ouro. Verdade, né? E a apresentação de uma orquestra, gente, olha, eu sempre falei aqui da questão da música erudita, da música clássica, como algo realmente para você experimentar. Agora, nada como a apresentação de uma orquestra, né? Eu acho que é uma coisa que emociona tanto, que não dá nem para a gente descrever. Você tem que vivenciar isso, não tem jeito, né, Michelle? Eu acho que a apresentação de orquestra talvez seja daquelas experiências de vida que as pessoas não devem se privar nunca. Para você que nunca foi à apresentação de uma orquestra, se permita isso, se permita. Vai por mim, né? Eu sempre te dou dica aqui, vai por mim. É muito legal, é algo realmente surpreendente, assim, até para quem não conhece a música clássica, é algo que te proporciona ambiência de som, te proporciona sensações que você não vai experimentar com fone de ouvido, nem com show de palco. A apresentação de orquestra é algo diferente, né, Michelle? Você que entende tão bem de música clássica, é realmente algo especial, né? É porque você tem ali uma diversidade muito grande, né, de sonoridades, de instrumentos, né, de performances. São artistas com muita experiência, porque geralmente as orquestras, né, ensaiam sistematicamente. Estudam o tempo todo, né? O tempo inteiro. Então, assim, a qualidade sonora e o envolvimento nessa atmosfera causam um impacto muito grande no espectador, né? Inclusive, até se você pega, por exemplo, os instrumentos de percussão de orquestra, né? Aquilo parece que está tocando no ritmo do coração, né? É verdade, é verdade. Então, é realmente uma oportunidade para as pessoas conhecerem esse trabalho. não se compara de forma nenhuma a você assistir na internet ou na televisão ou escutar no carro, no DVD, no CD. Enfim, é uma experiência que exige uma... que dá oportunidade a uma experimentação naquele momento que você está assistindo. Então, é muito interessante, a entrada franca. Ainda tem essa lambucha, né, gente? A gente sempre fala isso aqui. É tão difícil e até nas capitais é difícil, tá? A gente não está falando só de interior, não. Na capital é difícil você ter acesso a apresentações de orquestras assim, né? A não ser em questões, em ocasiões muito especiais ou então muito caras, né? Porque você sabe como é que é, né? Juntar essa galera toda. E a Festa Pro Arte proporciona isso de forma gratuita, com esse objetivo mesmo de popularizar, de levar, de democratizar o acesso a esse tipo de música. E você, teresopolitano, não pode perder essa oportunidade. É o que eu falei aqui. É uma dica mesmo, para você que não conhece, você que nunca foi à apresentação de uma orquestra, se permita isso, assista. Depois você me conta o que você achou. Mas se permite estar num ambiente bacana, num ambiente pensado para proporcionar isso a você. Agora fazendo um retrospectivo rapidinho dos concertos, né? Esse ano foi bem especial, né, Michele? Você conseguiu trazer aí, o pessoal conseguiu se organizar em uma forma bastante eclética esse ano, né, no concerto. É, a gente conseguiu construir uma temporada de sucesso. Tivemos casa cheia em todas as apresentações, né? Trazendo não só artistas de fora da cidade e até de fora do Brasil, em algumas ocasiões, mas também pessoas da cidade, artistas locais. Então, eu acho que todo esse tempero, ele acabou contribuindo significativamente para o sucesso da série. Amanhã também a gente vai ter a participação do coral, do Centro Cultural FESO ProArte, que vai abrir o concerto de gala também nessa perspectiva... Olha a prata da casa agindo aí, ó. Do encerramento, a participação dos poetas, da oficina de poesia e criação. E tudo isso também já preparando um pouco para o que vem em seguida, né? Que é o próximo desafio, que ela não vai parar, claro, né? Acabou a temporada do concerto de gala, você acha que a Michelle vai descansar? Claro que não! Claro que não! Vem aí o Poeterê, vem esse grande acontecimento da instituição, né? Que é realmente o fechamento de um ano de muitas atividades com uma ação muito legal, muito bacana. E é importante que você entenda que está correndo as inscrições para o concurso de poesias, né? Isso aí, a gente está com inscrição aberta até o dia 10, pela internet, né? É, a pessoa acessa o site do Unifeso, www.unifeso.edu.br, e lá ela vai procurar a figura ali do Festival Poeterê, entra ali, tem tudo, tem a programação, tem a foto do ano anterior, tem o regulamento do concurso, a pessoa se inscreve de forma totalmente eletrônica, e sendo menor de idade, é que tem que encaminhar uma autorização para a gente. Então, até o dia 10, as pessoas podem se inscrever, né? Existe a possibilidade da gente prorrogar até o dia 14 de novembro, no máximo. Então, poeta, saia da gaveta, né? Corre, vai lá e se inscreve. Vai procurar seu palco, amigo, vai procurar seu palco, não fica se escondendo aí, não. Realmente é uma oportunidade bacana, porque além de você estar participando do concurso, você está na vivência ali com outros artistas, com outros poetas, você vai estar ali compartilhando um pouco da tua arte. Isso não tem preço, né, gente? Isso não tem preço. Sem contar que a festa é um barato, né, amigo? É muito legal. São 12 horas de programação, de 10 da manhã até... Vários palcos. 10 horas da noite, né? Várias atrações, dois palcos, programação simultânea, todo um terceiro, um segundo andar formado com oficinas, dinâmicas, atividades para criança. Então, assim, o festival esse ano traz o tema Brasil Multicultural e é toda essa diversidade do brasileiro, da cultura brasileira e da sua arte, da sua forma de expressão que a gente está querendo mostrar. É um dia muito bacana. E você vai ver a Michelle correndo para lá e para cá, é uma barata também. Ah, com certeza. A Michelle é uma das atrações. Michelle, obrigado pela participação. Boa sorte aí no concerto amanhã. Isso aí, a partir das 7 horas, a gente está abrindo às 7 e meia. A gente tem a inauguração da exposição de arte. Tem sempre a exposição também. Que é um artista francês, que é o Eric Coletti. Legal. E a Daniela Antonelli, que é também uma outra artista. Eles vão trazer uma exposição belíssima. E 8 e meia começa, então, a programação do concerto de gala. Legal. Esperamos todos vocês lá, tá? Obrigado, Michelle. E para você que está em casa, não acabou, né? A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, coisa rápida. Daqui a pouco, Fred Maia e Vanderlei Pérez estarão aqui comigo para a gente fechar o programa de hoje, fechar a semana com o Café com Política. Já, já a gente está de volta. César e Arcángel temave. A gente estárbendo um salmo. They «CiéER memory» e a gente estárbendo um salmo. A gente estárbendo uma parada para o alimento para o국os RCol. A gente estárbendo um salmo de galga. E a gente estárbendo slasha. Obrigado.